Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, será que tá piscando? Tá piscando, tá gravando, primeiramente bom dia a todos vocês, obrigado por assistirem meus vídeos, obrigado por fazerem seus comentários E então enfim, tudo que nos acontece, beleza? Beleza, tamo aqui com a Rorent mais famosa do YouTube, é a Rorent do Anderson Vou levá-la pra arrumar as rodas aqui que estão totalmente estortas Então vou com vocês aqui na minha garupa, beleza? Roranetão, roranetão, e aí Bob? Então é isso aí mais uma vez, deixando a dica pra vocês aí, não deixem de usar equipamentos de proteção, luvas Só vou deixar a moto aqui e já volto Opa Opa Obrigado, obrigado Ah, Roranetão Calma filha Bagulho berra hein, velho Bagulho berra hein... Aí ae... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL